Bem, presidente, penso que esse é um tema que, pela sua complexidade cultural, regional e pelos dados que a gente tem captado aqui da própria reunião, esse é um tema que o Parlamento brasileiro conhece pouco. Por isso a importância dessa audiência, que V. Exª cumpriu imediatamente, quando, inclusive, nós levantamos o problema dos vetos a 1142 e já havia um requerimento também feito pelo deputado Irã. Eu digo que estou aprendendo, esse é um aprendizado permanente, tenho aprendido muito com a deputada Joênia, tenho aprendido muito com as lideranças indígenas, nos seus fóruns, nos seus documentos, e estou tentando aprender para compreender melhor como fazer. O PCdoB tem vários parlamentares que atuam na política indígena e na constituinte, inclusive, o PCdoB teve uma atuação importante nesse tema. Eu diria que aqui, presidente, há alguns consensos. O primeiro deles é que os povos indígenas, de fato, têm culturas próprias, movimentação própria, têm sua medicina tradicional, têm formas de se movimentar no território de forma diferenciada por território, por região do país, têm a sua religiosidade e também têm uma parcela que é isolada, são os povos isolados. Aqui também há um outro consenso de que a CESAI é uma conquista, não é nenhuma dádiva, é uma conquista de um grande movimento feito e que, portanto, é muito importante a existência da CESAI. E o terceiro consenso é de que o Covid entrou nos territórios, entrou, as formas de entrar, várias aqui foram levantadas, mas ele entrou e está aumentando o número de contaminados e o número de mortes. E há aqui dois, acho que duas questões que são muito objetivas e que são desafios. Obviamente que o tema levantado pelo deputado Irã, da questão da exploração e do progresso em terras indígenas, é um debate, mas que certamente nós não faremos aqui agora. Tenho interesse, inclusive, nesse debate, mas nós não faremos aqui agora. Mas quero considerar que há um aspecto muito objetivo, o veto, os vetos, apostos ao 1142, que não estão na pauta da sessão do Congresso amanhã. Até amanhã, os vetos, até o veto 21 e esse é o veto 27. Então, não é verdade que está na pauta de amanhã. Poderíamos tentar incluir, inclusive, para amanhã, amanhã, 10 horas da manhã, ter sessão do Congresso. Mas é preciso articular a derrubada para não botar o veto e ele ficar mantido. E, segundo, é o plano de contingência que o deputado Luizinho levantou e que, na minha opinião, o exemplo mais claro de um plano de contingência foi trazido pelo doutor Eric. Eu fiquei muito feliz com a intervenção do doutor Eric. Ele, para mim, estabeleceu uma referência de como atuar dentro dessas regiões, e dentro dos povos aldeados, povos aldeados, dentro dos territórios, como fazer para prevenir, porque a questão da Covid nesse território é a prevenção. É muito importante a prevenção para que não chegue pela velocidade de contágio, pela dificuldade de tratamento que temos. Então, eu acho que ele traz para nós a referência da gestão de um plano de contingência eficaz, de um plano de contingência que está dando certo e que, me parece, se não foi apresentado pelo Ministério da Saúde. Então, eu acho que é essa a questão que o deputado Luizinho trouxe, de que nós precisamos discutir um plano de contingência, para mim, já tem uma referência importante aqui, que é trazida pelo doutor Eric. E aqui vêm algumas questões e algumas perguntas que eu quero deixar. A primeira é a possibilidade da comissão externa trabalhar no sentido de colocar em pauta os vetos. Segundo, perguntar, de fato, aos órgãos do Executivo que têm competência na área, primeiro, tem dados diferentes dentro do próprio governo. O Ministério da Saúde fala em 2016 óbitos e o de Direitos Humanos, Mulher e Família de Direitos Humanos, fala em 216, tentando corrigir o dado do doutor Robson. E é óbvio que não são 216 pelos próprios dados da própria audiência. Segundo, há uma divergência, quer dizer, o doutor Robson fala em 34 distritos, o Direitos Humanos fala em 39. Então, vejo que há uma certa desconexão. Terceira questão é se tem dinheiro, por que não gastou? É a pergunta da Leili, eu quero aqui reforçar. Por que não executou? O dinheiro do Ministério da SESAI, de 1,7 bilhão, segundo ele, é um dinheiro que, dentro do orçamento da saúde, é muito baixo, mas pode ser que, dentro desse valor, nesse momento, possa atender melhor aos povos indígenas, mas por que a execução é tão baixa? E, em general, com a Eternelli, o que a Leila disse, é que o orçamento agora é 27% menor do que 2013, e não maior. Então, esse dado orçamentário e a execução é fundamental que a gente tenha. Terceiro, função e competência. A função da FUNAI, para além de acompanhar e integrar as ações no campo da saúde, tem um aspecto que foi levantado pela deputada Joene, que a minha já tinha, inclusive, anotado aqui, que é o problema da entrada ilegal, de madeireiro, garimpeiro, mineradores e outras mais atividades ilegais. E aí eu pergunto, qual é a atuação da FUNAI, do Ministério do Meio Ambiente, na fiscalização e no impedimento disso? Porque isso, no ponto de vista sanitário, é uma tragédia. É uma tragédia. O que a gente sabe, e vou finalizar, deputado Luzinho, é assim, o que é mesmo que está sendo feito para fazer esta barreira em relação às ilegalidades e aos crimes que estão sendo cometidos nessas regiões? O representante da FUNAI parece que já saiu da audiência, lamento, mas a gente precisa dessas respostas. E o Direitos Humanos, que tem uma série de funções, se preocupou apenas com as cestas básicas, que é importante, mas não é o limite de competência do Ministério dos Direitos Humanos. E, por fim, gostaria de deixar aqui uma questão que é importante para a gente, para a gente entender o encaminhamento. É óbvio que todo mundo é povo brasileiro, mas a gente não pode tratar igualmente os desiguais. Então, as especificidades têm que ser absorvidas. E, por último, a questão da cloroquina. Ontem nós fizemos um debate aqui, houve aqui uma queixa, uma reclamação do doutor Robson sobre a divulgação. Mas, olha, pela imprensa, teve jornalistas estrangeiros na área, profissionais de saúde entraram na área, tendo antes passado por hospital e unidade de saúde na região que foi. Então, o descuido da barreira sanitária é absurdo. E, terceiro, eu queria saber qual foi a quantidade de cloroquina enviada para o tratamento de malária em 2018, 2019, comparado com o que foi enviado agora em 2020. Só para a gente compreender, de fato, qual é o sentido de mandar, sei lá, 60 mil comprimidos, sei lá, de cloroquina para essas duas regiões, comparando com os anos anteriores, se a preocupação, de fato, é o atendimento da malária. Quero deixar aqui essas questões, deputado Luizinho, e espero as respostas aí das autoridades competentes. Obrigado. Muito bom. Obrigado.